e aí galera tudo bem hoje vamos fazer mais um vídeo de armamento do senhor 25t é pessoal bora lá ver enciclopédia airpoint deixa eu ver aqui esse não tá aqui vamos usar o misto kh 25 ml de fabricação russa é lógico né ele tem 90 quilogramas de tnt o peso máximo da arma de 300 quilogramas é tem mais ou menos mais de três metros né aqui diz que o ranja dele é de 20 quilômetros mas sabemos que isso não é nunca é real essa arma que vamos usar aqui só você tem uma comparação um maverick tem em torno de uns 60 quilogramas de tnt então essa máquina aqui é bem mais potente que uma verick vamos usar quatro arma deles por isso acompanha o vídeo aí bora lá e aí galera tudo bem como já fiz ali na introdução vamos usar armamento no senhor 25t a arma será o kh 25 ml esse início parece um pouco com uma uma verick em relação a funcionalidade né só que ele tem uma carga é bem maior por isso bora lá para o nosso campo de treinamento subindo o lepe o freio soltando para quem não se lembra o último vídeo é o nosso campo de treinamento fica a mais ou menos 60 quilômetros a nossa direita aqui é rapidinho pessoal são 12 horas agora já já esse vídeo termina 200 300 tira o pé recolhendo 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 piloto automático facilitar nossa vida né senhores olham Bom, senhores, como esse é um vídeo de treinamento, a ideia é que ele fique mais próximo da realidade, né? Então, o que acontece? A gente decola e se encaminha até o nosso ponto de usar o armamento. Por isso demora um pouquinho. Então, se vocês quiserem pular o vídeo um pouco aí, faça a sua vontade. 18 quilômetros até o E-Point 1. 18 quilômetros, o Rude, tá aqui, 17 quilômetros. 17 quilômetros. Rapidinho, pessoal. O E-Point 2 é quase um pouco a mesma distância. Só reduzir e esquecer, né? E aí começa a desmontar, né? Vamos usar um comando hoje para esse míssil, que eles, pessoal que pilotava mais esse aeronave antigamente, eles usavam um comando chamado ALT mais W. A princípio desse é o ALT da esquerda, né? Com esse comando, podemos disparar dois mísseis ao mesmo tempo. É lógico que, como esse aqui é através de laser, ele tem de estar travado, né, senhores? A hora que eu fizer a demonstração, vocês vão ficar cabreiro, como é que é? Lançar dois mísseis? É, dois mísseis. Como faz tempo que eu não piloto ele, deixa eu ver se eu me lembro. É, tem um comando chamado... Não gosta não, pessoal? Parece que é override, override. Acho que o nome é esse mesmo. O comando no teclado é ALT mais W. O meu joystick aqui já está configurado há faz tempo. Por isso, eu nem lembro o nome já, como está configurado. Vou mostrar para vocês, assim que... Aqui, 32 km. Já, já a gente chega lá. Rapidinho, pessoal. Nós vamos ligar nosso sensor com 20. Você lança um míssil. É lógico que você vai ficar monitorando ele aqui no... No esquival, né? Nossa senhora, quase que não sai. Você monitora ele aqui no esquival. Mais ou menos uns 4 segundos antes de ele atingir o ovo, você lança outro. E nesse tempo de intervalo, quando ele atingir o alvo, você troca o sensor para o próximo alvo que estiver mais perto. Você tem que ser esperto, né? Então, temos dois míssil no ar, né? Mas isso funciona se os dois alvos estiverem perto, né? Por isso, você tem que ser esperto nos seus controles aí. Então, o macete é... Trene, pessoal. Trene, 20 km. Opa, falei demais. Vamos ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Ali. Deixa eu ver. É aquele pontinho lá mesmo. Vamos dar um zoom aqui. Vamos pegar aqueles dois da direita ali. Antes disso, vamos diminuir esse sensor aqui. É, tá em cima. Beleza. Aqui, a MP. Em russa é MP, pra quem não sabe. Trava, amigão. Senão, não tem graça. Dá um zoom aqui, que fica mais fácil. Olha lá. AC tá travado. AC tá travado. Pode disparar. Não, não, não. Aguarda. Aguarda. Aguarda um pouquinho, só pra ficar mais interessante. Você quer ver? Dispara. Foi um. Olha no contador aqui de segundo. Mandar um zoom aqui, pra ficar... Quatro segundos. Lança o outro. Olha lá. Pegou, pegou, pegou. Desculpa aí, pessoal. Fácil, hein, senhores? Vamos desligar o nosso sensor ali. Desligado. Ok. Vamos dar uma volta. Você saber a que distância tá? E-point zero. E-point zero. E-point dois. Não. Não sei. Vê que ele tá quase em cima do E-point, né? E-point um. Deixa ele alinhar primeiro. Nossa senhora. Ele tá muito em cima. E-point zero. E-point um. E-point um. Deixa ele alinhar primeiro. E-point dois pontos. Seis quilômetros de distância. E distanciando. Vamos virar com dez. Eu acho que dá pra travar com menos. Vai ser rapidinho essa missão. Sete quilômetros. É lógico que na hora que você voltar pra travar vai ficar mais rápido, né? Oito quilômetros. Vamos voltar com dez. Se não os caras saem lá do nosso quiatro de operações, né? Ok. Alt nove. Se não me engano, ele liga o piloto automático. Pode virar. E aperta um pouco o acelerador aí. Nessa manete. Aí você vira mais rápido e com potência, sem ele perder a sustentação. Olha aí. Cadê o meu alvo? Cadê o meu alvo? Cadê o meu alvo? Cadê a fumacinha no chão? Opa. Ali, ali, ali. R2, 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 R2. Já ligo os sensores pra andar mais rápido. Alt três. Alt três. Desce o sensor. Trava ali. Dá um zoom. É, o problema é o seguinte. Os caras estão longe demais. Não vai dar certo. Vai ter que ser na unha, senhores. Os caras ficam espertinhos, né? Vamos ligar o laser, né? Laser ligado. Fogo. Espera ele atingir o alvo. Tem que estar ligado. O outro tá muito longe. Não vai dar tempo, não. Pronto. Vamos ver se nós pegamos o outro aqui. Olha o outro ali. Travado. Fogo. Pegou, pegou, pegou. Vai, pega, 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 pega. Pegou? O sensor desligou, né? O sensor desligou, né? Vamos dar uma olhada aqui. Por isso que eu desperdicei a munição. Uma viradinha bem suave. Perdi. Olha lá, filho. Oh, danado. Bom, pessoal. Qual o nome que você dá nisso? Treinamento, né? Botei os quatro mísseis e os quatro já foram disparados. Sem munição. Mano, o espírito do treinamento foi concluído, senhores. E sem piadinha depois, viu? Errei um tiro. É por isso que se chama treinamento. Essa área de treinamento aqui é boa. Tem muito espaço. Bom. O vídeo... Acho que ficou bom, senhores. Foi ensinado como disparar um só ou os dois ao mesmo tempo. Na dúvida, eu vou postar outro vídeo, certo? Eu acho que esse vídeo não ficou tão completo. Aqueles caras estavam espertos. Eles se esparramaram mesmo, filho. Mas eu acho que ficou bom. Mas eu vou postar outro vídeo. Depois eu posto outro vídeo. Esse calosão aí tá difícil voar, senhores. Olha lá. Três alvos. É. Errei um alvo. Sim, senhor. Errei um. Por isso que se chama treinamento. Vou ter de treinar mais. Depois eu posto outro vídeo. É isso aí. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.